Você procura alfaiataria premium aqui no Braz, direto do fabricante? O fornecedor eu vou te revelar agora, ó. Em frente ao largo da Concórdia, número 107 aqui no Braz. Vem comigo! E é na frente do elevador, em frente ao largo da Concórdia, a loja se chama Bozete Modas. É alfaiataria premium, a melhor qualidade e a maior variedade. E preço? Preço é pra você que quer oportunidade. Me acompanha até o final, porque até o final tem novidades, vem. Esta loja é fabricação própria, com variedades em cores. Todas as peças têm, em média, seis a sete cores. É Bozete Modas, vem comigo, olha. Aqui você tem a opção de comprar conjuntos, trijuntos ou separados. Vamos pro Blaze, olha. Esse Blaze é em alfaiataria premium, botão encapado, com bolso, numeração do P ao G. Olha essa calça. A calça, a calça com uma super modelagem, tecido de altíssima qualidade. Você vai pagar, já te falo. Aí você tem a opção de ter o blazer, alfaiataria premium, o short ou o cropped. Vem pra cá que uma das maiores novidades que chegou são os coletes. Colete, nós temos a melhor paleta de cores. Olha esses coletezinhos, gente. Dá uma olhada nesses coletes. Vamos pra preço, gente? Eu quero falar que esta cor é a cor que é tendência. Esta cor no cinza, nós temos as numerações do P ao G. Vem. Azul Royal. Dá uma olhada nesta peça, gente. Três peças. Cacá, é obrigatório comprar as três peças juntas? Não. Você pode comprar separado. Ah, eu quero só os cropped. Gente, olha que cropped lindo. Ah, eu quero só os shorts em alfaiataria premium. Nós temos. Olha o blazer. Aquele recorte slim. Aquele recorte realmente alfaiataria. Além do recorte alfaiataria, o tecido é alfaiataria premium. Vamos pra preço, gente. Vamos pra preço que eu sei que vocês querem. Olha. Cacá, eu quero o preto. Eu quero o verde bandeira. Eu quero o azul royal. Eu quero o laranja. Ah, e pra falar em laranja, a nossa marca, as nossas colaboradoras, elas usam laranja. Então, temos três unidades aqui no entorno da Feirinha da Concórdia. Na Feirinha da Concórdia, todos os endereços vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Estamos no corredor de letra Y, como eu mostrei pra vocês, vindo lá do Largo da Concórdia. Não tem erro. É bozete modas, vem. Blazer em alfaiataria premium. Você vai pagar 60 reais, exatamente. Qualquer modelo de blazer, você vai pagar 60 reais. Cacá e a calça, 60 reais também. E o cropped, 40 reais. 40 reais o cropped, 60 reais o blazer e 60 reais a calça. Você vai pagar no short, 40 reais também, várias cores. Todas as peças, nós temos aí, em média, 6 a 7 cores. Pra você olhar, pra vocês conferirem a paleta de cores, dá uma olhada. Eu tenho o off, eu tenho o branco, eu tenho o cinza, eu tenho o preto, eu tenho o verde bandeira, eu tenho o laranja. Todas as cores. E os coletes? Os coletes que dá uma febre. É tendência, é lançamento por apenas 40 reais. É isso mesmo. Dá uma olhada. 40 reais nos cropped. Então, gente, é o maior fabricante aqui do Brás. É Bozete, aqui na feirinha da Concórdia, com variedades em modelos, cores e tendência. Se o preço está bom, pode ficar melhor. Lembrando, gente, vocês sabem que eu tenho meu público atacadista, meu público de lojista. Eu tenho um preço especial pra lojista e pra atacadista. Olha, pedido mínimo pra lojista com preço especial, a partir de 20 peças. Mas o que é 20 peças? Pode ser peças variadas, né? Pode ser peças variadas. Então, eu falo pra vocês, não peça só 20. Peça 30, 40, 50. Peça uma variedade de blazer. Porque se você vai mesclar blazer, cropped, calça, short, colete, pode pedir acima de 20 peças. A partir de 20 peças, nós temos um preço exclusivo. Um preço especial pra você. E também, você pode comprar. Ah, Cacá, eu quero comprar menos peças, né? Pra comprar pelo site, não tem mínimo. Então, você pode comprar sem mínimo. Então, vem. Então, é muito fácil. Forma de envio. Enviamos zona de excursão, correio e transportadora. Outra coisa. Forma de pagamento. Transferência bancária, depósito, famosinho Pix. Presencialmente, aceitamos cartão de crédito e emitimos link de compra. Então, olha, tá chegando agora o dia das mães. Garanta a sua mercadoria, garanta as suas peças pra você ter variedade. Claro, da melhor alfaiataria direto do fabricante. É a alfaiataria prêmio do P ao G. Então, se você quer comprar agora, o link está lá na descrição. É só realizar as suas compras. Beijos e próximo vídeo. E se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui, eu quero. E eu vou te enviar o link agora pra você fazer parte dos grupos do Cacá, comprando com credibilidade no Brás, em São Paulo, em Goiânia e no Nordeste. Vem. E aí E aí E aí E aí